será que agora foi uma entrega? quero mandar um alô para um amigo Detinho que está comigo aqui meu amigo Bi, Vicente que mandou um alô para o parceiro que ficou na torcida mandaram um salvo aí para a Brentos que eu esqueci o Gordinho que não pôde vir hoje mas está valendo tem alguém Detinho ainda? Samuel parceiro de Samuel sim, Valério disse que não tirava Valério também que disse que não tirava o setorzinho aqui é de Valério né Detinho show eu trouxe aqui, parabenizar Valério para preservar aí é isso aí galera, deu trabalho mas ficou show show chumbi na pegada, criar e preservar aí está certo show 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 Obrigado.